Perda de peso é essencial no atleta, ele tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter acompanhamento de um preparador físico, tem que ser muito bem feita essa perda de peso e principalmente a recuperação. Então a maioria dos atletas geralmente são bem mais pesados que a categoria, a maioria 10 quilos mais pesado que a categoria, então eles se tornam atletas muito fortes na categoria. Então essa parte de bater o peso, realmente da desidratação que a gente chama, porque quando ele se diz 10 quilos que ele vai perder, ele não vai perder 10 quilos de gordura ou de massa muscular, ele vai desidratar os 10 quilos, ele vai perder líquido. Então essa reposição de líquido tem que ser exata, de sais minerais, o glicogênio muscular, então esse trabalho tem que ser muito bem feito, com acompanhamento, para não dar nada errado. A performance do atleta depende dessa recuperação, depende dessa forma de desidratação, então essa parte, a gente costuma dizer, a briga com a balança, é a luta antes da luta, então essa luta também tem que ser ganha com louvor para que a segunda luta ocorra tudo bem.